Música O dia mundial da saúde é 7 de abril, mas a data foi comemorada hoje em campus lá no norte do estado, veja só Na Praça São Salvador aconteceram ações de prevenção à saúde José aproveitou para pesar e pedir uma ajudinha nutricional Se perder no peso, aí você tem uma saúde melhor, né? Já a dona Cremilda preferiu saber se a pressão estava em dia Tem muita gente que não tem oportunidade de ir no hospital, às vezes vai, mas demora E aqui faz alguma coisa e aproveita e vê a saúde 70 profissionais em 10 tendas, além de medir a pressão das pessoas, fizeram teste de glicemia, cálculo do índice de massa corporal, entre outros serviços O evento também contou com unidades móveis de coleta de sangue, oftalmologia, odontologia e audiometria A população ainda recebeu informações sobre a tuberculose, intoxicação alimentar e o controle da dengue Este ano o tema do Dia Mundial da Saúde é segurança alimentar A data criada em 1948 busca conscientizar as pessoas sobre a importância de manter uma melhor qualidade de vida As pessoas têm que se cuidar e se cuidar é prevenir Por isso esse grande evento de orientação, de prevenção e saúde As pessoas têm que se cuidar e se cuidar com o trabalho